Fala galerinha, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os destaques que eu mais curti da Nameshow 2024. Pra quem não tá ligado, nessa semana tá rolando a Nameshow, que é a principal, a maior feira de música do mundo. E lá no grupo do WhatsApp de membros aqui do canal, que se você quiser fazer parte é só você virar membro aqui do canal, seja aqui no YouTube, seja pela campanha do Apoia-se, o link tá aí na descrição. E lá no grupo a galera começou a mandar um bocado de coisa, um bocado de equipamento, a gente começou a conversar muito e eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso, sobre esses novos lançamentos? Eis que o vídeo está aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o finalmente lançamento da nova pedaleira da Mua, a G1000. A Mua ficou caladinha um tempão, mas meu amigo, quando soltou a fera, vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos falar também sobre os novos pedais da Zoom, que mantém esse mesmo design, que de cara, assim que eu bati o olho, eu achei meio esquisito eles manterem o mesmo design de sempre, né? Mas que eu acho que eu tô começando a entender a proposta, vou falar sobre isso também. Vamos falar sobre esses pedais malucos da Game Changer, que finalmente conseguiram introduzir uma inovação, velho, uma novidade nesse mundo de efeitos, nesse mundo de pedais. E não é uma novidade maluca difícil de mexer não, viu? O resultado sonoro é incrível e é muito intuitivo. E além disso, vamos falar também sobre os amps tecnológicos da Positive Grid, que pra quem não tá ligado, é a mesma empresa que fabrica aquele plugin que tem muito som, é muito famoso o Bias. E eles têm essas linhas de amplificadores digitais super modernos, que foram literalmente campeão de vendas pelo mundo, que na lista dos amplificadores mais vendidos de 2023, ele literalmente tá na primeira posição, no caso, o modelo lançado antes, né? Menos moderno do que esse de 2024. E bora lá começar falando desses pedazinhos, desses pedais da Game Changer Audio, que eu já conhecia a empresa que desde sempre faz pedais malucos. Aqui tem alguns pedais deles e eu tenho uns amigos malucos, né, que compram pedais esquisitíssimos. Esse aqui é um deles, que aqui eles já tinham uma lombra de, tipo, gerar modificações no pedal de acordo com a forma que você tocava, a quantidade de energia que você tocava, e você conseguia ver isso visualmente por esse visorzinho de plasma maluco. E era extremamente interessante, mas eu sentia que era, tipo, massa, mas um pouco limitado. Tipo, aquela coisa que você toca uma vez, acha interessante, mas não vê uma perspectiva muito grande sobre inovações ou coisas musicais interessantíssimas que você poderia fazer. Já no lançamento desse ano, com esses pedais aqui, eles introduziram um conceito extremamente inovador, baseado nesses dois parâmetros aqui, no Dynamics e no Pitch. Dynamics é basicamente a dinâmica, a intensidade que você toca, e o Pitch é a altura da nota que você toca. Então você consegue insertar esses dois parâmetros através desses cabinhos para controlar outros parâmetros do pedal, baseado ou na dinâmica ou no Pitch. Explicando de uma forma mais simples, por exemplo, você pode pegar o parâmetro de dinâmica, a intensidade que você toca, e a intensidade do que você toca, ligar ou desligar algum efeito, como, por exemplo, o Delay. E aqui no exemplo, o guitarrista demonstrando, tipo, faz frases de uma forma mais leve, você escuta sem o Delay, e quando ele senta a mão, o Delay aparece. Olha o que dá pra fazer. Isso pra mim abre uma porta muito nova pra interpretação, pra interação de algo que você quer passar através de efeitos, saca? Essa foi a demonstração mais básica, mas fica muito mais complexo quando ele começa a adicionar outros efeitos, tem um de reverb e tem um chorus. E nessa próxima demonstração, que eu separei aqui, ele soma o fato do Delay ser ligado, quando você dá uma lapada mais forte, ao fato de ter um reverb, que quando você toca nas regiões mais graves, é só uma caminha normal. E quando você vai pras mais agudas, vem uma cama cheia de pitch e muito mais presente, somado também a um chorus, que dependendo de onde você toca, o rate modifica. Saca esse exemplo agora. Então, eu estou atingindo o Delay com o Routor Strum. Agora eu estou abenando o Reverb. E agora, se eu tocar, tipo, as notas mais fortes, vai modular o rate do chorus. Então, é basicamente uma coisa totalmente concentrada no que você está tocando. Você consegue adicionar muitos outros elementos de interpretação com efeitos que se encaixem muito melhor em exatamente o que você está tentando transmitir, o que você está tentando passar através do que você está tocando. É um conceito extremamente inovador, muito lindo, tá? Se vocês quiserem ver o vídeo todo, é só procurar por Game Changer Audio NUM 2024. É um vídeo muito inspirador e interessantíssimo. Indo agora para a Muer, eles finalmente lançaram, né? Ficaram um tempão quietinhos. Lançaram a guitarra inteligente, foram lançando os negócios mais de bolso e tal. Uma linha nova de pedais, com novos efeitos. E tinham parado de falar sobre pedaleira. Eis que lançaram a nova linha, uma linha que vai ser sucessora, a GE 200, 250, 300, etc. Que vai ser essa GE 1000. Já de cara, você já percebe uma evolução grande na tecnologia do equipamento, né? Contando com uma tela touch gigante, o equipamento é bem pequeno. Você vê aqui que tem 14 botões. Aqui, esses 14 botões são referentes a 14 possíveis blocos que você finalmente agora na Muer vai poder, tipo, criar os blocos de acordo com o que você quiser. Tipo, vai ter 100% de liberdade para fazer isso. Como a Muer tem uma linha de produtos muito grande, ela criou uma conexão Bluetooth com os pedazinhos, os controladores externos dela. Que caso vocês achem que, tipo, essa pedaleira é pequena, a GE 1000 é pequena, tem poucos botões, você facilmente consegue colocar sem fio um controlador externo, te dando mais 4 botões. A Muer, como sempre, traz umas novidades malucas e ela tem agora um equalizador baseado em inteligência artificial que vai adequar o som dos seus pré-amplificadores com o som dos seus impulsos e responsas. Tá ligado que, às vezes, quando a gente vai somar um pré com um IR, tipo, o som simplesmente não encaixa ou, às vezes, a gente, tipo, soma alguma frequência muito exagerada, seja do pré ou seja do IR. E, aparentemente, pela explicação aí do apresentador, esse equalizador inteligente vai conseguir resolver as combinações que a gente for fazendo, saca? Outra novidade maluca, ela tem um modelo a bateria. Tipo, ela aqui, não tenho certeza se ela tá sendo ligada... Não, tá sendo ligada aqui com fonte. Ela tem dois modelos, tem o GE 1000 normal e a GE 1000 Li, Li de lítio, né? De uma bateria extra. Ok, aqui ele tá demonstrando, né, a conexão entre o foot sem fio, pra você escolher, né, as funcionalidades que você quer no foot sem fio. O máximo dela ser a bateria é porque ela também é bem pequenininha, né, velho? Então você também tem um pouco mais de segurança em relação a surto elétrico, que é uma coisa que preocupa muito a gente aqui no Brasil e é o motivo de vários, vários pedaleiros deixarem de funcionar aqui no país da gente. Além disso, quando eu fui conferir o som nesse outro vídeo do Taylor Danley, ele fez a demonstração do pitch shifter, no caso do polyshift da MUA, que pra mim era um dos grandes calos da pedaleira, não ser muito boa com esses efeitos que envolvem afinação, seja oitavador, seja até o shimmer, né, as caudas dos reverbs e dos delays baseados em afinação, nunca foram muito bons na MUA, assim como o efeito tipo drop, né, de tipo afinar a guitarra um tom abaixo, dois tons abaixo aqui, ele afinou dois tons abaixo e o timbre ficou incrível, extremamente fiel, tá? De uma forma que eu fiz, finalmente, finalmente, muito obrigado. Aqui nesse vídeo ele inclusive tá usando, ela ligada na bateria, você pode ver aqui, né, a bateria tá em 85%, e também, logicamente, o que interessa bastante, ela vem num valor que pra mim faz muito sentido, que no AliExpress tá sendo vendida a 3.050 reais, logicamente, são os impostos, né, um preço mais barato do que a concorrente Ampere 2 Stage, que também foi lançamento da Rotone, que é muito interessante, porque é a irmã mais velha, né, da Ampere 2, mas que em relação a timbre, em relação a som, em relação a features novas mesmo, tirando o fato dela ser maior e tal, não parece ter trazido muita novidade. Indo agora para os amplificadores da Positive Grid, pra quem não conhece esses amplificadores, são basicamente amplificadores inteligentes, que você controla via celular, o amplificador, ele já vai te dar todos os timbres de guitarra que você precisa, como eu mostrei lá no começo do vídeo, o Spark, né, o irmão mais novo, foi o amplificador mais vendido em 2023, segundo a lista do Reverb, é uma coisa prática, é uma coisa fácil, que você pluga, seu som já tá pronto, ele funciona, a bateria, então ele é móvel, ele é portátil, ele é muito bom pra você tocar, tipo, na Europa, né, a galera toca muito na rua, você vê muito vídeo aí, no YouTube, no Instagram, de europeus tocando com esse tipo de amplificador por aí, e esse Spark aí, esse lançamento, ele dá um passo à frente, colocando agora a possibilidade de você colocar um microfone, microfone e mais de um instrumento, então, na demonstração aí do vídeo, ele faz um jam com uma baixista, então ele toca guitarra, enquanto tá cantando, enquanto a baixista tá tocando, tudo saindo pelo mesmo amplificador, e esse, o falante do amplificador, ele funciona como um falante flat, de uma caixa de PA, então ele poderia ter colocado aí também, acho que até via Bluetooth, um beat, né, tipo, uma bateria, e ter uma banda completa soando, sem precisar estar ligado na tomada, com apenas uma caixa, sem precisar de nenhum outro tipo de equipamento externo, note aqui também, que ele tá tocando sem fio, tá, sem fio, esse equipamento é também da Positive Grid, e tá conectado aqui na caixa, esse aqui eu mostrei mais como uma curiosidade, é uma coisa que é um pouco difícil de, de chegar aqui no Brasil com um preço bacana, e que aqui a gente também não tem, essa cultura muito, né, de tocar na rua, com segurança, feita a gente tem na Europa, por exemplo, mas achei massa mostrar, até como informação a mais aí, pra galera saber o que é que tá rolando, né, pelo mundo. E por último, o lançamento aí, da Zoom, que você olha, tipo, o vendedor tá dizendo que é um lançamento, mas não tem cara de lançamento, né, a gente tem uma sensação, que esses pedais, nos remetem ao mesmo MS50G, que foi esse pedal aqui, né, extremamente famoso, deu muito certo, eu vi muito esse pedal nos bordes da galera por aí, pedal que foi lançado em 2012, 12 anos atrás, e a Zoom insiste, né, nesse mesmo design, não só o mesmo design, como nessa mesma telinha, que parece uma tela de um minigame, de quando eu tinha 10 anos de idade, é bizarra essa tela, né, só que realmente os pedais, desde o MS50G, entregam um som bacana. Assim que eu vi esse formato do pedal, com esses botões maiores, eu achei muito esquisito, porque eu tive a impressão que a intenção da Zoom era que você pisasse, né, usasse esses botões maiores pra pisar, mas aí depois eu comecei a pensar direitinho, e pensei, velho, provavelmente o alvo das pessoas que usam esses pedais, não é necessariamente pra pessoas tocarem ao vivo, saca? Pessoas que precisam de múltiplos pedazinhos pra trocar os efeitos ao vivo, mas que o fato de ter muitos botões pra você configurar o seu pedal, tipo, no seu quarto, é massa, velho, é uma coisa interessantíssima, né, num pedalzinho pequeno, você ter 5 foot, né, no caso 4 botões mais 1 foot, e ainda ter 4 dials, é uma coisa bacana, pensando por aí faz sentido, só o que realmente é muito chato é esse visor, né, esse visor é tosco, velho, esse visor é tosco, infelizmente. O visor é tão ruim, aqui na filmagem o cara tá tendo dificuldade, né, de mostrar o que é que tem na tela, realmente foi mais culpa aí, né, da iluminação, que o visor tá muito claro, mas você percebe, né, que não tem definição nenhuma, esse aqui do lado já tá vermelho, enfim, é uma tecnologia de 12 anos atrás que se mantém, né, eu acho isso estranhíssimo, mas gostaria bastante de conferir o som, confesso que o que eu mais fiquei curioso foi esse pretinho aqui, que é o pedal que tem planificadores e impulso responses da Zoom, que eu acho que tem bastante espaço, tá, muito espaço mesmo, principalmente aqui no Brasil, pra competir com pedais pequenos que façam essas coisas, né, tipo simulam amplificadores e simulam impulso responses num preço mais baixo. A gente tem vários pedais que fazem isso, mas todos com preços mais salgados, o da Boss talvez seja um dos mais baratos, dos mais conhecidos. Tem o da Mua, mas que a galera não fala muito, terminou não pegando muito no mercado nacional da gente. E esse aqui, né, se for feita uma propaganda bacana, a gente tem vários endosses incríveis, né, da Zoom, tipo o Zéuzinho, por exemplo, se for feita uma propaganda bacana, ele pode entrar bem, muito bem mesmo no mercado, tá, e tapar um buraco, entrar no borde de muita gente que tá precisando, né, de uma solução pra ligar em linha. A Zoom, que tipo, sempre teve som de planificador, impulso response, gabinete, né, mesmo antes de entrar nessa onda, o impulso response já soava muito bem em linha com a família da G5N, etc. E esse pedal aqui pode dar bastante certo, tá, no mercado brasileiro, boto muita fé. Gostaria de ter visto sons dos pedais, né, nesse vídeo, mas foi uma demonstração um pouco mais rápida, então vamos esperar aí, né, vamos esperar por vídeos, atualizações dos guitarristas brasileiros sobre esses pedais, pra gente conferir o que é que eles podem fazer por nós. E é isso aí, tá, comentem o que é que vocês acharam dos equipamentos que foram demonstrados, se tiver algum outro equipamento que vocês acharam massa na NEMA e querem que eu fale sobre, vão dizendo aí nos comentários que de repente eu posso fazer um segundo vídeo sobre outros highlights, né, outros destaques, na minha opinião, sobre o que foi apresentado nessa NEMA. E é isso aí, se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, novamente, comenta qualquer coisa aí embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!